Aqui na esposa do nosso amigo Careca, que é muito coloral, num preço bom A rainha da sacola, né Careca? A loura da sacola E do coloral também, ela disse que é da sacola e do coloral Preço bom e qualidade tem aqui, ó Olha por cima aí, tá vendo por cima? Olha aí, ó R$15,00 o molho puro, ó, molho puro A rainha da sacola e do coloral e tudo, a loura Essa mulher tem preço e qualidade Quem tem preço aqui no Mercado Central é a loura Loura, com as novidades hoje? De tudo um pouco Ale, coloral, pimenta Castanha assada, rapadura Molho, mel De tudo um pouco tem aqui na rainha Do mercado É show, papai Tá pouco, teará, ao vivo pra todo o Brasil Tamo junto, misturado, bota quente É a rainha da sacola aqui Esposa do nosso amigo Careca É show, papai Tamo junto, misturado, ao vivo pra todo o Brasil Show